Em breve, o oitavo encontro de carros antigos vai acontecer. Confira os detalhes. Fãs e colecionadores de carros antigos de todo o Brasil têm encontro marcado nos dias 4 e 5 de maio, em Paracatu. Trata-se do tradicional encontro de carros antigos de Paracatu, que chega à sua oitava edição. Promovido pela Associação do Clube dos Automóveis Antigos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Paracatu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento acontecerá na Avenida Olegário Maciel, a partir das 9h, com exposições, gastronomia local e apresentações musicais.